2 horas, 12 minutos, Poliana Gomes tem notícia urgente para tudo que você tá fazendo, olho na tela, Poliana Gomes, ao vivo, Poli. Pimenta, a gente traz o caso de uma criança de 10 anos desaparecida, a menina Amanda Ribeiro, ela moradora de Anajás, município no Marajó, e saiu de casa, simplesmente depois disso não foi mais vista. Essa saída da residência aconteceu na terça-feira e até agora a polícia, junto com a família, tenta encontrar então a Amanda. O que foi repassado até agora, a mãe estava trabalhando, ela tinha ficado na casa junto com outros irmãos, um desses irmãos inclusive teria percebido ela ali se arrumando antes de sair da residência. Só que ninguém soube dizer pra onde a Amanda estava indo, até porque era muito comum ela sair sempre de casa, mas pra ir a locais próximos. Com a demora dela, Pimenta, como ela não retornou, aí sim, então começou a preocupação. Nossa equipe de reportagem de breves, o Marlon, inclusive tá acompanhando esse caso, vai trazer mais informações pra gente, porque buscas estão sendo realizadas com a população do município, assim como também polícia militar, polícia civil. Pimenta, Marlon com a gente, Marlon! Olá Pimenta, boa tarde, a gente tá acompanhando essa história que literalmente parou o município de Anajás. Uma grande força-tarefa tá sendo montado com o apoio do Conselho Tutelar, também a polícia civil tá acompanhando essa situação, uma mobilização enorme por parte da família, nas redes sociais também, muita gente tentando ajudar. As últimas imagens que nós temos o registro dessa criança, ela saiu de um atendimento em um dos CRAs que atendem lá o município de Anajás. Desde então, a criança não foi vista, a família tá muito desesperada, a mãe emocionada. Ainda agora há pouco eu falei com ela, Pimenta, ela tá sem condições. Ela gravou um vídeo que provavelmente a gente vai exibir em outro momento, mas eu vou trazer agora o pedido da tia dessa menina que tá desaparecida, a Amanda. Dez anos só. Veja só os relatos da tia e esse pedido de ajuda, Pimenta. Eu sou Nisa Ribeiro, sou tia da Amanda, que está desaparecida, Amanda Ribeiro. Tô gravando esse vídeo pra pedir a ajuda e a colaboração de todos que divulguem a imagem da minha sobrinha. E quem tiver alguma informação, quem entra em contato com a gente, a gente está desesperado, não sabemos mais o que fazer. A cidade aqui parou em prol da Amanda, que está desaparecida desde o último dia 7. E eu peço a todos que nos ajudem divulgando e quem tiver informação, que entre em contato com os conselheiros, policiais, bombeiros e com o jornalista que está nos ajudando. Que nós não sabemos mais o que fazer, a família tá desesperada, não temos nenhuma informação, já tá no terceiro dia e nenhuma notícia da minha sobrinha. Então, gente, eu peço que nos ajudem a divulgando, não importa de onde você seja, quem está vendo esse vídeo divulgue, quanto mais divulgação melhor é, que talvez a gente tenha alguma informação sobre ela. Nós estamos em desespero, minha irmã não consegue se alimentar, não consegue dormir, gente. Eu peço, então, que nos ajude a encontrar a Amanda Ribeiro. E com forte coração da família, gente, cuidado com seu zap, cuidado com sua rede social, olha o que vai acontecer.